E aí, amizades, beleza? Eu sou Gbige e hoje trago pra vocês super bom Airman 4 pra zerar em um vídeo só, beleza? Esse jogo aqui foi sugestão do Felipe Albuquerque e eu queria homenagear ao New Team, que ele curte muito bom Airman. Vamos lá, New Team, essa é pra você, beleza? Vamos lá, super bom Airman 4, quero fazer os outros também. Mas vamos começar pelo 4, que é o que um dos que eu tive, eu tive no caso a versão Jack Sparrow, né? Mas tive o 2, o 1 também. Então vamos lá, é um jogo relativamente simples, você controla pelo direcional, é um jogo que muita gente chama de puzzle mesmo. E você basicamente solta bombas no botão A, Super Nintendo, e tem que esperar elas explodirem, só que elas podem te matar também. E tem essas pontarias que lhe dão uma sobrevida, se eu tomar dano eu não vou morrer na hora. Eu vou apenas perder o bicho, e cada bicho tem sua função, digamos assim. Esse no caso ele destrói blocos, por causa da sua bomba de espinho. Beleza, esse morreu, morreu também. Agora é essa aí, tá? Essa aí dali. Não sei esperar tanto. O legal é que tem várias bombas diferentes, essa de espinho é boa, porque já agiliza um pouco nesse começo. Já consigo destruir várias ao mesmo tempo. Uma coisa só para não me encercar. E também não libertar o carinha ali, porque esse cara é chato. Esse cara é chato demais. Ô luva, ótimo. Obrigado. O objetivo basicamente é você destruir todo mundo. Aí vai abrir um portal da fase em algum lugar. O problema é que a luva eu só posso usar se eu estivesse fora do bicho. Mas cara, sobrevida é bom, sabe? Que pena. Ficou certo. O bom do jogo é que ele tem conteúdo infinito. E tem passwords também. Então o jogo que normalmente o pessoal termina zerando por insistência, né? Password até mudar mais. Esse fogo eu quero. Espera ele vir pra cá. Você vai cair ele. Me dê. A escada ignora, né? Gente que não existe. Password morrer só. E eles vão torcer pra ele morrer só também. Ele enganou. Sai ele no meio dessa fase. Patins é bom andar um pouquinho mais rápido. É bem pouquinho, mano. De grão em grão, né? O cara vai juntando. Porra, ele nunca mostra um HUD assim. De quantas bombas você tem e tal. Mas aí você vai percebendo. O fogo aumenta a potência. A bomba, a quantidade de bombas que você atira. Essa parte aqui eu vou até perder o bicho. Porque é melhor o cara jogando a bomba assim. Mesmo. Esse bicho ele sempre vai perseguir a gente. Tem que destruir logo. Não vai chegar um monte. Pronto, já era. Tem até uma alinhada ali embaixo. Ele, pra mim, sinceramente, ele atrapalha mais que ajuda, sabe? As bombas podem linkar também. Opa, isso tá bom. Essa agora. Essa área tá por aqui. Se eu libertar ele só pra ver, é um outro m. O pessoal tá bom, é meio... Ah, doida aí. Às vezes destruída, hein? Pô, fica no caminho. É muito bom, né? O jogo são... Acho que são cinco mundos. E oito fases por cada mundo. No caso, a fase sete é o chefe normal, assim. Mas, ó... É o... É o chefe... Eu ia dizer humano, mas... O chefe bonequinho. Tipo homem. Acho que ele chuta a bomba. Vamos fazer um negócio assim, ó. Pronto. Ou não. Perder uma bola. Ok. Chutar bomba é bom. Bom demais. Bom que o bicho não pode montar depois no ovinho. Essa não fez nada que eu fiz. Essa é só pra ganhar ponto. Eita. De sorte. Deu sorte agora. Quebra não, é? Vai quebrar. Vai quebrar o coração. Boa demais. Quero mais. Boa demais. Agora, mais uma sobrevida. Não pode acumular o coração. Só mais um e pronto. Ó, acabou. Agora, nem a saída. Diga. Eu quero saber. Felizmente, nesse momento, se você soltar a bomba na saída, quando eu vou perceber, os inimigos não voltam. Boa é meia ontem. Isso que é uma beleza, sabe? Um e o dois. Acho que o trem tem não. Mas um e o dois tem. Esse bicho é bom. Esse bicho é bom. Ele atravessa a bloca. Esse bicho é bom. Eu vou querer ele. Eu já tenho essa bomba de espinho. Então, não preciso dela. Oh, que pena. Opa, quero. Pronto. E agora é a saída. Vai lá. A saída acho que é sempre no mesmo canto. Não quero ter que decorar em cada fase, né? Esse jogo aqui, eu não treinei. Porque normalmente eu treinei o jogo para fazer, tá? Mas estou fazendo um pouco mais tranquilo. Mas é um jogo que eu já sei lhe trouxendo as vezes, né? Então, é um tanto a dificuldade. Esse bicho é mais você instigar ele para fazer o especial. Vamos sacar, né? O especial ele tira item da gente. Olha, ele já tomou. Esse pé é meio que empurrão. Eu não me entendi exatamente o porquê desse item. Opa. Isso, o cara morreu, o cara perde quase todos os upgrades. No caso de bombas, eu só fico com uma quantidade de bombas e a quantidade de fogo. Se você tiver. Perdi o bicho, mas estou vendo. Passo bem. Peroné, Peppa. Pronto. Agora é o chefe. Esse chefe... Eu acho que é o pirata. Não lembro agora, deixa eu ver. É o pirata, não. Esse chefe é... Eu não gosto dele, não. Quem gosta de chefe? O chefe do M1-Man 4 é legal porque são gigantons, assim. Aí dá uma impressão, né? É bem mais difícil que é. É só prestar atenção ao espaço dele no chão, ali. Você tem que acertar ele. Eita, perdi o negócio. Eita, mole. Que vacilo, que vacilo. Vai ser bem. Não tem problema, não. Você tem bomba de espinho mesmo? Não é bom. O fogo é atraído, obviamente. O sol está em um canto que você fique seguro, né? Vou conseguir acertar ele de novo. Com o tempo apaga, mas... Na dúvida... Não deixo o fogo primeiro. Opa! Tem muito fogo agora, quase não tem. Agora é a parte mais divertida quando o cara passa com a fase, é que você fica em vencido. Mas só tá bom pra comemorar, é engraçado esse jogo, eu gosto de jogar muito com minha filha Isabel, ela gosta muito desse jogo também, fico uma homenagem pra ela também. E esse jogo ele, nessa chefe eu faço medo, ela fala, vou matar você, ah não, só brincadeira, brincadeira. Então vamos lá, a fase que eu quero aí eu faço 2-7, eu acho que é a primeira fase que tem a bomba de controle remoto, que eu costumo chamar de bomba mina, mas bomba mina é outra coisa, bomba de controle remoto, na verdade eu já poderia ter pego em algum bônus, mas eu não tô podendo frequentar bônus porque eu tô jogando sozinho. Eu não lembro o que esse ninjinha faz, cada cor é uma coisa diferente. esse eu acho que ele solta um shuriken, mas tem um que pula bomba, aí cê é bom, ele só tá bomba, beleza. eu não fico imune quando tô aqui assim. Tomo. Mas nem sempre funciona. Todo bom armento tem essa música, só uma variável e infelizmente açaí ainda não está colocada. Vamos ver quais das coisas. Nossa, é a última sessão de sacanagem. Vamos lá, fazer dois, dois. Pronto, esse eu acho. Pronto, se o outro é que transforma em bomba, vamos ver. Esse é o da Shriken, deve ser. É o que pula, é o que pula. Esse que pula é chato antecipar ele, sabe? Deixa eu ir logo. É, ele morreu. Não entendi. Ok, vou correr aqui para atravessar a bomba é bom. Tempo diferente ali para... Se eu pego ele. Quase que eu peguei na volta. Vamos ver se ele vai desviar das ruas. Vamos ver se ele vai desviar das ruas. Você ainda morrer. Você é um cara complicado, mano. Nesse momento você não tem tempo de desviar não. Então se você fica piscando no comecinho, aí você pode sair estourando várias vezes aqui, não tem não. Então eu não vou dar um vacilo. Aí eu vou fazer o meu combinho para o carrinho, quer saber? Vai junto. Mas também faz tudo. Olha agora. Nossa! Eu passei por baixo. Mas morreu pelo menos. Passei por baixo. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Esse cara está com sorte. Eu não queria falar não, mas... Ué? Nossa! Se eu estivesse tentando isso. Não teria conseguido. eu vou embora e para depois de vida na hora eu sempre você que joga 22 já já faz uns trampolizinhos a polícia é o ver e chefe é o da shuriken então ele joga bem em você ele vê você tipo rapidão a bomba ela ela bloqueia o shuriken mas nossa essa fase tá cruel essa fase começou terrível começou ruim cara vou abrir o caminho embaixo com esse óbvio de joelho eu vou ter problema lá embaixo é que eu boto aqui ele pode até uma lá no fundo melhor a estratégia a oi 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 tem a fita a nossa pena a pegue aí papi nao senhor tá guardado o seu ócio que xuxos assim a faz como fosse uma dúvida mas ele empurra o inimigo que for um chefe é porque o chefe aquele pequenininho se você encostar nele não toma dano qualquer outro toma e rapaz essa parte é meio chata tem que pegar o peixe logo tem uns trampolins aqui para chegar no peixe acho que tem um aqui embaixo debaixo desse aqui nossa ele empurra ali é trabalho esse peixe esperar um pouquinho daqui peraí deixa ele subir deu certo pronto acho que ele não teve espaço para correr sei lá pronto agora eu vou um pouco mais seguro que esses bichos aqui você atacar ele ele voa e volta 10 com um bici aí destrói uma parte é isso que é chato de saber onde é que tal e às vezes parece que mirem você outra vez ele vai na doida esse peixe eu não sei nem o que que ele faz para a verdade vai chutar uma só né vai chutar a doida não é doida e eu tenho que abrir para abrir espaço ali para baixo a vida vida é bom demais esse vai vai tomar aqui tá quase que eu pego ele aí deixa eu ver se tem outro caminho aqui e vocês tem outro carro acho que não eu não tenho um botamento e que na sua frente o que é para o que é ficar invencível aqui eu já volto olha a bicho o jogo o jogo o jogo quando ele quer brincar ele brinca né quando ele quer brincar ele brinca mas fala aí vocês gostam gosta de morrer mesmo é um jogo que era muito comum ela é ter no super nintendo que a cara pegava um monte de pirata assim às vezes tinha naquelas coletâneas 5 e 1 6 e 1 sempre tem uns bons eventos e eu acho que um monte de gente chegou a jogar essa parede é bom esse bicho ele é rapidão vou até pegar ele eita duas chaves para matar vai ser isso aí mas é essa o que o senhor também temos conta eita e aí tem bicho que é como se fosse bicho de verdade e mecânico E aí eu matei até rápido aqui isso aqui problema que eu não sei onde é que tá saída né Olha aqui ó nossa que engraçado essa era a fase que eu queria não é 27 27 27 27 esse bicho não sei se é um fantasma que eu vou aproveitar que eu posso atravessar as coisas a sorte lembra que tem uma molinha por aqui é que eu tô viajando para mais pra lá e a peraí e eu achei E aí Nossa, fez muita besteira agora, vai pegar, esse é só todas as bombas de uma vez Eu fiz isso, deixa eu ver como eu posso matar, oxe, escapou brada Vai pegar, meu deus Chato hein, o coração, o coração, maluco, tu não achou o coração não, não faça isso comigo, é o meu coração O problema é pra atacar o cara ali, opa, mas acho que o esquema é esse mesmo Bota uma aqui, e mato ele sem querer, ok, funciona também Não, 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 não faz isso, não é, tá se errado Tá, fase boa, dois, seis, tem um coração, isso é bom, isso é bom Não, fase rápida, mas é só fazer, tem, remoto, me ligar É essa, aperta o B, ele explode quando eu quero Ó, bom assim Ó, não quer dizer que a pessoa tá acostumada a explodir tão rápido Vou ter mais prejudicando, vou pegar o fogo máximo Espera ele vim até mim, vai, é melhor Eu vou fazer, né, posso fazer isso aqui, haha, não era bem isso que eu queria, mas funcionou, né Ah, ok, vamos chefe Tá ótimo, eu tenho um bicho e tenho a bomba remota e tenho o coração Tá bom, então Tamo bem, tamo bem Tá, um pouco mais espaço de controlar Pra pegar pra bomba não vim até a gente E as vezes para a bomba no meio Precisa trollagem que ele faz Quero esconder Quero esconder Opa Tão forte que Tá ignorante Nossa, quase que pega ele Já foi Era esse pirata que eu falei na outra vez Eu achava que era ele Acho que uns 50 mil ganhou outra vida Vamos lá Agora é só sair Tem um bicho que eu acho muito bom Que eu chamo de papagaio Eu não sei o nome dos bichos de verdade Bom é mesmo, tá ligado? Mas Será que chama ele de papagaio? Parece um papagaio Quando você apertar Y É o botão da habilidade do bicho Aí Ele faz aparecer todo Ele desaparece Todo o chão Assim, todo o bogo destrutivo Enquanto mais você apertar Você apertar bem rapidão Aí acaba com todos Hs também Não é o que eu quero mas Não ajuda Esse bicho eu sempre achei ele meio estranho Não sei se é uma língua que ele tem saindo ali Não sei se é uma língua que ele tem saindo ali Não sei se é uma língua que ele tem saindo ali Não sei se é uma língua que ele tem saindo ali O máximo de bombas costuma ser 9 Poder de fogo também Passa Já deve estar no máximo talvez Já deve estar no máximo talvez Vamos atravessar o bloco ainda Deixa eu ver o atravesso Acho Vê papai Já foi mais dois Só roubando aqui Só roubado Beleza Agora descobrir onde é que tá o negócio Vamos Esse negócio aqui deixa os cabos doidos Nossa quase que eu perco o bicho Quase que eu perco o bicho Ainda bem que eu passei da saída Que eu tinha acabado de apertar o botão e explodir Se bem que eu tenho esse negócio de atravessar né Mas de qualquer forma é útil ficar explicando as coisas Ó já era Passar na fase já Só saber onde é que tá o negócio Olha 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 Isso é ruim também Isso aí Andando muito Olha O que é que aqui dentro Não quero chutar não Atravesso as coisas Não quero chutar é útil né Mas Quer saber É atravessar bloco né Não é bom Mas deixa Mas é bom você ter uma atravessar bomba É a próxima fase que eu quero Eita O alarme tá bem aqui embaixo Então eu não vou ativar agora não Vou matar os cara alô Olha Esses são dois hits Que é o prum do bicho Vão ter que destruir também Faz parte Deixa aqui ó Que aí eu não destruo o bicho Deixa eu tirar 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 Sai da tal região Perfeito Três Parece que eu quero agora Tem que tomar muito cuidado com esse papagaio Se eu perder ele vou ter trabalho Ó Você vê que ele trabalha ali né Mas ainda nada disso Eu não tenho lugar de algumas fases Pra ficar memorizando Pra poder De logo né Beleza Assim ó Acabou tudo Se você matar o cara lá em cima Olha o fogo não tá fonte De outro desse vai Ó Tá agora meu amigo Carreira Quero perder mais Quero perder mais Eu vou pegar só o soninho Na fase 46 Esse bicho Esse bicho Eu vou nem coisar agora É bom que ele tem a barreira Se não ele ficar Fica doido Ele pode transformar em qualquer item A bomba Uma coisa boa e ruim Essa demora tentando ir então Eu fiz isso né Tá Tá tudo logo Esse atravessador de bloco Realmente ele ajuda muito Eu tô com os itens bem legais Travessar bloco Destruir bloco Bomba mina Bom não é que eu tô no remoto Muito não Grande senão Como eu vou se chamar Essa bomba Quero saber De novo Não fiz bestia não Deixa eu tirar isso aí Quero perder o bicho Calma Tá bom Mas é bom né Tá fazendo pra não perder Coisinha Foi Patrinhos Perulei até Beleza Agora esse chefe Como eu lembro mais do chefe do jogo Eu vou confessar Lembro do ultimo Tem... Ah lembrei Lembrei Ele só causa dano sem sentar É chato É chato saber montar o missile Sabe Faz isso também Isso é inflamável Isso é muito chato Junto com o missile Com o missile Fica terrível Quase que eu me capa agora Que eu tô indo Quase que eu me capa agora você vai sentar quase senta aí matei esse bicho atrapalha porque nem sempre dá para ver onde está o bíceps que ele vai soltar ele sempre vai junto com aquele negócio que inflama cai sei lá o que aquilo achar eu chamaria ovelha quando era moleque mas enfim ovelha inflama é complicado não que ovelha não toque fogo né mas é uma coisa que a gente quer conversar sobre vamos lá Sonia na 46 o bom é que tipo a fase skin a quinta fase que é a última eu acho que é só boss brush só chefe o que eu tô fazendo é isso não e aí vai lá que tá saindo aqui é bom esse bloquinho é atrapalha sabe não vai se fazer não e esse bicho fica muito louco e eu vou tentar matar ele assim mesmo eu não lembro como é que ele fica aí Ah né esse bicho não é porque tem um filho inflamado fica todo doido já foi só ele vai ser no meio eu tenho a não tá aqui não tem um nome do 64 aquele ela pirata tá aí não funcionar direito as faras eu criar tem isso ele é muito ele original mas na época do 64 a esse bicho fica doido e vai perseguindo o cara deixe para você ver deixa aqui que ele vem também já pô e as bombas vão funcionar e agora você vê o jogo que quando o cara tá com os equipamentos certos até dá uma facilidade esse negócio atravessa a parede e atravessa não não vou tirar as paredes agora aproveitar agora né o que que tá quase esse bicho faz uma é isso que ele faz eu tenho mais uma agora eu tô eu tô acostumado a destruir bomba mesmo com o negócio porque aquele inimigo era chato mas agora não é ruim também é bom não é uma coleta lá embaixo e tão boa que eu faço a coleta a virtude para eu posso jogar com a luva na verdade se eu tiver aqui e pronto acabou agora deu sorte deu sorte foi bom o jogo também sabe jogar ele bota um colete na fase tem aqui uma parte acabou ele só tá com um gorrinho direito e até isso aqui para dar uma facilitada beleza eu posso que eu puder essa é uma fase que tá no meu coração que só ele só tem nessa fase faz isso mas é só para parar ele na verdade fica como se fosse dançando só que os inimigos vão dançando dançar bem estando aqui essa deu vou ocupando ele aqui mas faça ele dormir uma vez faça ele dormir de novo acerta o outro e pega ele aqui tem só um pouquinho que dá um passar e agora tem que esperar o outro todo tempo passado e eu tô vem para mim aí perfeito basta comigo e o cara não ganha ponto pelo tempo assim tudo de contar como um ponto depois mais pra que você faz na fase pronto agora a brincadeira ficar boa é só é só encostar nele dormiu bomba na cara após o bruxo é muito bom e aí eu acho um deles ele mesmo e pode mais é isso só faz tempo, ok essa areia é chata, é muito chute nela, isso, pior coisa o negócio dela é porque você tem que acertar acho que toda a cauda dela, o padrão dela é meio cabuloso, acertar a cabeça dela é bom, mas acertar as caudas também, agora não vai dar para acertar nada, falo depois, tudo isso fica lento mesmo, parece que ela vai de proposta exatamente onde você está, olha o bagaceiro parece matando ela né e esse negócio deando ele curra a bomba, não é uma das melhores Tem que matar antes dele, acho que não vai morrer não, acho que é, acho que tem que realmente cruzar a cauda, mas não deu, tem que cruzar a cauda toda, vai dando, mas já é para ter morrido, mas agora não vai conseguir a cauda, porque tem que se transformar na forma que coisa, não adianta, esperar pelo menos, esperei bem, agora foi, agora foi, pronto, ainda bem, fiquei com um soninho, é porque também na carreira né, a gente perde os outros, mas com esse aqui, já vou poder fazer, eu tenho quase certeza que agora é boss rush, quase certeza, posso estar considerando como bom armento também, eu acho que eu tô confundindo, tô não, tudo, 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 SP, E aí vai refeitar o chefe, o soninho é GG, a sua bomba, boa demais, quero mais, boa, tudo, tudo, agora é, carreira, E aí, ó, se a nada, se a nada, vai falar, sai daqui, sai daqui, tá dando certo, tá dando certo, Eu não sabia que no tempo de ver esse pilado, e mesmo assim o negócio de soninho pode funcionar, isso é bom, aí se eu tô o cara já dá outro, O tiro dessa menina, o ataque dessa menina, só tira aí, dessa e do que gira a bolinha, que é o primeiro, que é o que eu acho mais legal o design dele, Mas os outros matam, né, com fogo, aí se é, esse é o chefe dela, aí se é o bom armento, o mega armento, o mega armento, ele tem um bosta, Eu não entendi essa senhora, já foi, Agora qual é a fase, rapá, Essa eu acho que até a 5x6, Esse bicho ele fica invencível, ele tava invencível, Agora eu acho que é a 5x6, isso aqui é que tá, são várias etapas do chefe, e você tem que passar de todas, senão não vai dar certo, Esse bicho agora é inútil, não vai servir pra nada, não vai fazer o robô dançar, aí no caso é tipo um boss rush do boss rush, é plot twist, aí vai reenfrentar todos os chefes, Nossa, é melhor o cara nem atirar, pronto, mas eles tem menos life, Não tem uma bomba que cause mais dano, sabe, é só o alcance mesmo, 1, vou pôr em 2, 3, 4, 5, é bem menos, bem menos, esse tag acho que é uns 9 pelo menos, 9 e 12, Só pra ver se você tá afiado nos chefes mesmo, Dois nele, Mas todo mundo tem sim pra matar, Sim, Olá rapaz, Cadê você inimiga? Ih, a Pokémon é desgraçada, Sai daí animal, sai daí animal, Acho que vamos gastar a cabeça aqui é mais pra... Pronto, a cabeça só tava vermelha, Agora é o resto do corpo, deixa eu... Pronto, agora foi, agora foi bem mais fácil, Agora sim, o chefe final, Primeira etapa dele, acho que são duas, Não precisa se bloqueia o dano, Eles atrapalham, né, Pronto, agora é a segunda etapa, Assim é rápida aqui, não digaia, Só tá um foguinho chato, Tem que afastar, Aí ele tem que abrir a defesa, Pra tomar, Pronto, eu tô mudando agora, Duas vezes eu acho, Basicamente isso, né, Dá pra afastar ele, Vai lá abrir e descer, Foi, Eita aí, Tá bom demais, amigo, Nossa, tive sorte aqui, O bom vem pulando, Cai do bicho, Beleza, A história do jogo eu nem mostrei, Mas a história aqui é meio de viagem do tempo e tal, O cara, ele tá com a nave passeando, Ele entra num buraco negro, Aí acontece essas confusões, E depois ele sai do buraco negro, E volta ao normal, Só que aquela dúvida que sempre surge, né, Os caras já estavam dormindo, E será que isso foi um sonho e tal, Mas, eles acordam e ficam felizes, Que deu certo, Porque eu já com o bom vem branco e preto, Então, pra ter o mesmo sonho é mais difícil, Provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, Beleza, E amizades, Como é mesmo, É um jogo que é muito legal, né, Eu sempre curto esse tipo de jogo, E surgiram jogos, Pode ser que eu esteja fazendo um jogo, Que você sugeriu, Beleza, Vai tá aparecendo aqui o nome dos membros do Youtube, Membros da Twitch também, Valeu todo mundo pela força, Beleza, Tô fazendo lives na Twitch, Com jogos um pouco mais recentes, Que eu tô fazendo no novo, E, Confira lá também, Dá uma olhada na Twitch, Lá tem coisa boa também, Beleza, E finalzinho, Nossa, muito bom, né, O Merman é um tema que, É, Eu comecei jogando pelo 2, E eu, Peguei um preconceito com ele, Porque eu achei que acaba muito infantil, Eu disse, Nossa, esse jogo aqui deve ser, Deve ser ruim, Eu vi atrás umas bombas lá, Um negócio, Tudo só, Pode ser até interessante, Aí quando peguei realmente, Me apaixonei pelo jogo, Eu disse, Nossa, esse jogo aqui é, É feito pra mim, cara, Porque ele é bem, Ele é bem diferente do normal, Eu acho que foi bem arriscado, Na, Grande época lá pra trás, Lá do, Do NES, Do, Do, Arcade, eu acho, né, Não sei se tinha, Começo no Arcade, Eu sei que tem a ver só do NES, Tem a ver só de tudo que é console, Desse jogo, E, Mas no Super Nintendo, Eu acho que a maioria conheceu, Beleza? Então é isso aí amizade, Não tem muito mais que isso, Vai ser só obrigado a você, E obrigado a você por assistir também, Até mais!